A gente tem um momento bem delicado, assim, conversa com empresários, com pessoas que a gente tem um relacionamento. Não tem como prever o que vai acontecer porque não tem precedente, né, igual, na época globalizada agora e tal. Não tem dúvida que temos muitos desafios, né, porque é uma mudança que aconteceu muito rápida, as empresas, elas não estavam, nenhuma empresa estava preparada 100% para isso. Nossa equipe, nós pensamos assim, como que nós vamos fazer agora? Aí vem a outra questão, como divulgar isso para as pessoas? Na primeira semana, vou falar a verdade para vocês, a gente ficou assim, olha, eu não sabia o que fazer. Também consigo perceber, assim, pessoas que estão ainda num processo de negação, uma dificuldade de compreender a gravidade da situação, porque isso é uma reação natural diante de perdas. Normal, eu digo, é normal as pessoas estarem ansiosas, as pessoas estarem com medo, né, a gente não pode esconder isso também. Tive um momento de adaptar e ter aquele relacionamento muito verdadeiro, muito transparente, de poder entender que não está fácil para ninguém. Infelizmente, parece que a previsão é de que demoremos um tempo aí razoável para superarmos essa crise, então temos que enfrentá-la da maneira que podemos. Eu tenho certeza que se a gente não sair melhor dessa, aí tem que voltar a Jesus mesmo, porque daí não tem mais jeito. Eu acredito que as empresas precisam realmente mudar o mindset, né, mudar a forma deles se comunicarem no mercado. Obviamente que todo mundo vai e vai perder, não tem como numa crise, mas eu acredito muito que também essa crise vai ajudar a gente a se posicionar, a evoluir. Eu acho que a gente faz muito o planejamento de se reorganizar, de se reinventar, a gente criar novas possibilidades. Essa paralisação das coisas, até empresas que têm recursos para investir no digital, que estavam ainda segurando isso, vão tendo que mudar compulsoriamente. Vai mudar o mindset, né? Vai mudar o mindset. Exatamente. Os donos de empresas, né? Perfeito, é isso aí. Porque, meu, se o cara sabe, se acontecer de novo isso daí, porque vai passar agora, né? Mas se acontecer de novo, eu não vou estar preparado de novo, eu vou ficar tremendo na base de novo? A situação nos impõe que a gente mude... O comportamento, né? O comportamento tem que mudar, não dá para você fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes, então... Está sendo assim agora, e nós vamos aprender a viver de uma maneira diferente, eu tenho certeza, valorizar mais a vida da gente e as pessoas, né? Assim, a gente vai conseguindo alcançar uma sociedade melhor, mais preparada e talvez o coronavírus nos dê uma grande oportunidade de entender a importância de estarmos preparados para essa diversidade. Então a gente tem que fazer o mínimo de esforço para minimizar essa conta que não fecha se não tiver ajuda de todo mundo. Não é um problema só do poder público, do governo, do Estado, é um problema de cada um. E agora, se reinvente, é isso que você tem que fazer, é isso que você tem que fazer, continuar trabalhando.